Olá pessoas, eu sou a Natasha, este é o Redemunhando, e hoje eu vim falar com vocês sobre o livro Escassez. Então, eu nem falei o nome dos autores na introdução, porque é um nome difícil, são dois autores, né? E são dois nomes difíceis. Um é menos, chama-se Eudar Shafir, e o outro chama-se Sendil Muilaneitan. Eu vou deixar aí embaixo o nome dos autores, tá? O nome desse livro é Escassez, uma nova forma de pensar a falta de recursos na vida das pessoas e nas organizações. Ele é do selo Best Business, do Grupo Editorial Record, eu pedi de parceria. Se eu não me engano, no vídeo de BookHawk eu mostrei esse livro, eu mostrei como se ele fosse uma cortesia, como se eu não tivesse pedido. Aí eu fui olhar nos meus e-mails e eu pedi esse livro. Aí eu fiquei um pouco de preguiça, assim, de começar, porque não parece muito a minha cara, fala sobre organizações, empresas e tal. Gente, eu comecei a ler a introdução e eu não consegui parar. Os dois autores são professores universitários nos Estados Unidos. Um deles é especialista em psicologia, o outro é especialista em economia. E esse é um livro de não-ficção. Nessa obra, os dois autores procuram uma abordagem nova para as questões econômicas. Ao invés de pensar pelo lado do que as pessoas têm, eles começam a pensar do lado do que falta para as pessoas. Ou seja, ao invés de olhar para a abundância, eles vão olhar para a escassez. E mais do que isso, além do viés econômico, esse viés psicológico eu acho que é uma novidade na área. Eles analisam como é que a cabeça das pessoas funciona quando elas estão numa situação de escassez. Ou seja, quando elas estão numa situação em que elas não têm o suficiente. E aí, isso não vale só para dinheiro. Eles analisam situações em que a pessoa não tem tempo o suficiente para fazer as coisas. Em que as pessoas não têm calorias o suficiente. Que é o caso de uma dieta, por exemplo. Que as pessoas são solitárias, ou seja, que elas não têm companhia o suficiente. Tudo isso são casos de escassez. E a grande tese deles é que a escassez captura as mentes das pessoas. Ou seja, se está te faltando alguma coisa muito essencial, você vai ficar pensando naquela coisa o dia inteiro. Imagina comigo que você tem uma conta para pagar no fim do mês e você não tem dinheiro para isso. Essa conta vai ficar na sua cabeça. E vai atrapalhar todo o resto das coisas que você tem para fazer. E aí os autores contam que isso tem dois lados. Por um lado, quando você enfrenta a escassez, a sua mente fica mais focada. Isso pode ser bom. Por exemplo, eu fazendo TCC. Ou qualquer um fazendo algum trabalho da faculdade, da escola. O que acontece com a gente? Eles dão para a gente um mês para fazer. Seis meses para fazer o trabalho. Quando que a gente vai fazer? Na última semana. No último dia, às vezes. A gente vira à noite fazendo o trabalho. Os autores falam que essa pressão do prazo é um dos exemplos de como a escassez pode atuar positivamente na nossa mente. Então, quando a gente está com o tempo escasso, a nossa mente foca e não se distrai daquele negócio. Então, agora só tem uma semana para entregar o TCC, eu vou sentar e escrever, não vou olhar e-mail, não vou olhar a rede social, não vou atender o telefone, não vou resolver fazer outra coisa. Eu tenho que focar nisso, senão não acabo. Então, o lado bom de lidar com a escassez é esse. Você acaba se focando no problema que você tem que resolver. Mas é óbvio que existe o lado ruim. Esse hiperfoco faz com que a gente entre num túnel. Essa é a metáfora que os autores usam. Quando você entra no túnel, você só enxerga um ponto, que é aquele objetivo seu. E você esquece tudo o que tem ao redor. Então, acaba negligenciando outras áreas da sua vida que também são importantes, mas que são menos urgentes naquele momento. Então, é muito comum uma pessoa que não tem tempo para nada, que é muito ocupada, negligenciar, por exemplo, a família. Porque não tem tempo e fica trabalhando. Gente, esse livro... Isso é só o começo do livro. Isso está na apresentação, na introdução e na primeira parte. O livro está dividido em três partes. Na primeira, ele explica como é que funciona a mentalidade da escassez. Na segunda parte, chamada Escassez Gera Escassez, Os autores analisam como, quando te falta alguma coisa, você acaba entrando num ciclo vicioso, em que essa coisa vai ficar faltando. A não ser que você consiga dar um passo atrás, enxergar de longe o que está acontecendo e aí se reorganizar. E a parte três, que é a parte talvez mais prática, assim, que eles propõem mais dicas, chama-se Um Design para Escassez. Então, assim, pequenas medidas que dá para tomar, seja numa organização, seja na nossa vida pessoal, para evitar cair nessas armadilhas da escassez. Esse livro foi extremamente surpreendente para mim. Foi uma leitura prazerosa. Eu li enquanto eu fazia o TCC. Então, assim, era uma leitura de descanso para mim, apesar de ela ser mais técnica. Eu não estou fazendo essa resenha porque eu sou parceira do grupo editorial Record, porque, na verdade, a parceria deles é com o blog. Então, eu tenho a obrigação de postar a resenha no blog. Mas eu não tenho obrigação nenhuma de fazer o vídeo. Eu estou fazendo esse vídeo porque eu quero e porque eu gostei do livro de verdade. Eu dei cinco estrelas para ele. Eu acho que é um livro que muda um pouco o nosso pensamento, porque a gente passa a enxergar coisas que antes não enxergavam. Recomendo muito. A linguagem é fácil, apesar de ser um pouco mais técnico, como eu falei. É super fluida, os autores são claros. Eles dão muitos exemplos. Dá para entender, assim, com certeza o que eles estão falando. E eu simplesmente recomendo para vocês. Quem quiser, tem resenha por escrito lá no blog. Deixa um joinha aí embaixo para mim se você gostou. Comenta aí embaixo se você tem vontade de ler ou se você já leu. Ou se você tem algum livro desse tipo para me indicar também. Não é um tipo de livro que eu estou acostumada a ler, porque é mais voltado para, sei lá, organização pessoal e empresas. Não é uma coisa que eu estou acostumada a ler. E foi muito bom ter saído da zona de conforto e lido esse livro no mês de abril. Obrigada por assistirem e a gente se vê no próximo. Tchau! Tchau!